Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência a nossa programação de hoje, trazendo aqui os candidatos do campo da esquerda, do campo popular, do campo dos trabalhadores para escutar o que eles têm a dizer sobre a conjuntura nacional, sobre esse momento que nós estamos vivendo e também apresentar aqui a candidatura dessas pessoas. E agora na parte aqui da tarde, o meu convidado aqui é o Marcelo Ribeiro, ele que está sendo candidato a deputado estadual pelo PT, do Partido dos Trabalhadores, aqui em São José dos Campos. Então, sem muita demora, tudo bem, Marcelo? Antes da gente começar, por favor, fale aí um pouquinho de você. Olá, tudo bem, meu amigo Guilherme? Então, me chamo Marcelo Ribeiro, eu estou candidato a deputado estadual, primeira vez, sou aqui de São José dos Campos, a gente tem um trabalho agora licenciado, mas como diretor-presidente do SEAC aqui de São José dos Campos, que é o sindicato que representa trabalhadores de comércio e serviços da área de contabilidade, lotérica, assessoramento, enfim. Também tenho uma militância junto com o Partido dos Trabalhadores, eu estou na macro do Vale do Paraíba como secretário de formação e como CUT também dentro da organização regional, da macro, da CUT, eu sou da Secretaria de Cultura. Além disso, tenho uma academia de dança de salão na cidade, fui candidata a vereadora em 2020 e agora não foi fácil não, mas eu consegui a legenda e a gente está nesse pleito também disputando para deputado. Maravilha, Marcelo. Então, vamos aí para a primeira pergunta. Qual é o objetivo ou propósito da sua candidatura? Bom, como foi um trabalho que já há um ano a gente vem construindo, a gente acabou juntando um grupo, formando um coletivo, onde nesse coletivo a gente discutiu muitas necessidades. Uma delas é a gente poder ter um deputado estadual da nossa cidade, da nossa região e no aspecto da esquerda, para a gente poder defender os interesses da nossa classe, em especial da classe trabalhadora. Como eu disse, a gente está com um coletivo e nesse coletivo nós temos alguns segmentos que fazem parte. Um exemplo é o Organ Fabrício, que é da CONEM, que é uma entidade nacional de combate ao racismo e pela igualdade. Então, a gente tem esse recorte. Eu sou o único candidato do Partido dos Trabalhadores do Vale do Paraíba, que é negro e que defende as bandeiras e as lutas, as pautas do nosso povo. Isso é importante. Além de, como eu disse, ser sindicalista, estar integrando a classe trabalhadora, não só do ramo de comércio e serviços, mas também do ramo em geral, até porque nos nossos apoios nós temos muita gente da Embraer, do Conselho da Embraer, nós temos, como eu disse, comerciários, nós temos a questão da categoria de bares similar. Enfim, foi um coletivo que a gente juntou algumas entidades para poder ter esse papel mais protagonista aqui na nossa região. Eu acho que é importante também colocar aqui, você tendo hoje a possibilidade da volta do presidente Lula e do companheiro Haddad aqui em São Paulo, é importante também que ambos tenham um parlamento que possa contribuir com as metas e com os objetivos de melhorar os nossos estados. E um deles, o principal, é o combate à fome, para a gente poder, de fato, criar políticas públicas que ajudem as pessoas a trazer comida para dentro de casa e conseguir sobreviver nesse momento que estamos vivendo. Perfeito, Marcelo. Vamos sair para a próxima pergunta. Nós, nessas últimas semanas, estamos acompanhando aqui a barbárie que a Prefeitura de São José dos Campos está fazendo contra a região do Banhado. Nas últimas semanas, teve a remoção de forma arbitrária e, inclusive, sem mandato de cinco casas, que, de acordo com a informação de moradores, tinham cadastro na Prefeitura. Eu queria saber de você, como que você vê essas últimas ações da Prefeitura de São José dos Campos, já que o FICE do Tercísio é daqui, contra essa região de São José do Banhado. Liga o seu microfone, por favor. Essas falhas acontecem, né? Eu condeno totalmente essa ação da Prefeitura. Eu estive com o pessoal do Banhado, o Lucas, a Elaine, Cosme, no primeiro movimento que nós fizemos, há mais ou menos um mês, nós estivemos lá numa manifestação pacífica, antes até da derrubada das casas, porque nós estávamos percebendo que, pela movimentação que estava acontecendo, polícia descendo no banhado, colocando energia elétrica para manter suas bases, obrigando os moradores a tirarem os veículos que estavam estacionados lá, dizendo que ia guinchá-los, entrando na casa de moradores, inclusive de um companheiro que tinha comércio lá, e lacrando o comércio, pedindo ao vará para uma situação que eles sabem que está irregular, e sem a Prefeitura tomar providência, não tem como regularizar, então eles já sabiam da situação. Enfim, eles vêm sofrendo uma pressão já há algum tempo, e a gente está fazendo de tudo para contribuir, para ajudar os companheiros, para dar voz, a gente assina também o manifesto a favor dos moradores, e você sabe como é, né, Guilherme, que lá o banhado é um bairro que precisa ser regulamentado, e que tem um estudo agora que pode ser regulamentado, mas que a Prefeitura às vezes quer dar um aspecto de invasão, e não é o caso, né, lá é um bairro de São José dos Campos, que tem mais de 100 anos, teve pessoas que nasceram e cresceram no banhado, e tem todo o nosso apoio, toda a nossa defesa. Em 2016, eu já tinha descido lá e conversado com o senhor Davi, já tinha colocado os nossos préstimos aí em favor, do que precisar, e continuamos na luta. Nós vamos continuar defendendo a moradia para o pessoal lá do banhado, dizendo o quê? Que morar no centro não é crime, né? Você não precisa ser rico para morar no centro. O povo do banhado tem esse direito, e nós vamos defender até o fim, eles poderem continuar lá nas suas casas, e o direito à posse dos seus imóveis. E, Marcelo, né, como que uma candidatura como a sua, e talvez um possível mandato, pode ajudar na luta desses moradores pela regularização aí do bairro? É muito importante, né? Você vê, o governo do estado faz muito tempo, desde a época do BNH ou do CDHU, que não tem política de moradia, né? A política de moradia que foi feita, de fato, no Brasil, foi o Minha Casa Minha Vida, na época do governo Lula. Então, o governo do estado tem, sim, condições de poder criar um sistema habitacional, onde, além de poder fazer a regularização das moradias, dando as escrituras para os seus moradores, também possa trazer infraestrutura, né? O povo de lá sofre com essa questão, às vezes, de não conseguir um sinal de internet, de não conseguir um saneamento básico digno. Então, com certeza, no governo estadual, eu, como deputado estadual, vou estar junto com o Haddad para que a gente possa criar um sistema habitacional no estado para ajudar não só os moradores do banhado, mas de muitas ocupações, de muitas situações de povo que estão sem casa, né? Seja no campo, na cidade, que a gente tem a situação também do sem teto, e pela riqueza e pela condição que o nosso estado tem, tem condições de fazer política pública de sistema de financiamento, de habitacional, para poder garantir a moradia. No caso do banhado, é um assunto especial. Eu acho que a gente tem a Defensoria Pública que já vem acompanhando, que, inclusive, sabe da situação dos moradores. O que nós precisamos é de um projeto, de um recurso, obviamente, que o estado possa dispor também, através do orçamento, para regularizar a situação dos moradores. Certo. Ô, Marcelo, mas aí fica o questionamento, assim, né? Não querendo fazer comparações, assim, porque eu acho que foram gestões diferentes, mas, assim, por que que na época da gestão do Carlinhos, daqui de São José dos Campos, não avançou aí na luta, na regularização? Concordo contigo, Guilherme, eu acho que poderia ter avançado. Apesar disso, você sabe, muitos sabem que o governo do PT, na gestão Carlinhos, foi o governo que mais regularizou moradias e bairros em São José dos Campos. Eu não me lembro o número agora de bairros, mas todos sabemos que existia muita gente, né? Que tinha situação precária de posse de imóveis, inclusive em bairros já bem estruturados. Então, o prefeito Carlinhos conseguiu fazer essa situação de regularizar muitos imóveis. Porém, você tem razão no sentido de que o problema banhado, vamos dizer assim, é um problema antigo, né? É um problema de outros prefeitos, é um problema diário ali, né? que, pelo que me consta, tá, Guilherme? Eu não tenho todas as informações, mas agora que saiu um estudo, inclusive através da USP, de algumas instituições, falando da condição de poder regularizar o bairro. Porque quase sempre, quando você vai regularizar situações de moradia em área de preservação permanente, ou em APA, né? Área de proteção ambiental, porque ali um pedaço é, mas não é tudo, né? Então, sempre barrava um pouco nessas questões, né? Do meio ambiente. E algo que me consta, posso estar enganado, mas o estudo é agora, entendeu, que saiu. Então, esse estudo e essa base foi dado, sim, a condição para que os moradores ali possam regulamentar seus imóveis, inclusive, dizendo nesse estudo que, por mais de 100 anos, o banhado não vai sofrer impactos como inundações ou problemas ambientais que poderiam trazer em risco às moradias. Respeitando cada espaço, como eu disse, cada área de proteção, dá, sim, para regularizar. É o que está no documento do banhado, né? Até se eu soubesse também desse assunto, a gente até traria um pouco, eu teria trazido o livrinho que eu tenho e que fala da possibilidade da regularização do bairro. E talvez, Guilherme, talvez, por conta desses estudos, é que só agora que, de fato, poderia estar fazendo essa regulamentação. Certo, Marcelo. Vamos sair um pouco, então, aqui do tema aí da nossa região de São José dos Campos e tratar de outras questões também aqui no nosso bate-papo, né? E uma dessas questões que eu quero tratar aqui, Marcelo, é o dia 7 de setembro, onde que a gente está acompanhando que a direita vai fazer manifestações colpistas, né? E eu queria saber, assim, por parte da esquerda, o que a esquerda está preparando para responder essas manifestações? Porque eu acho que é importante, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Muito interessante, Guilherme, você tocar nesse assunto e você também, na outra entrevista que fizemos, está sempre acompanhando tudo o que está acontecendo e é importante esse momento de fala. Você veja, né? Tem pessoas hoje que têm receio de colocar perfureide no carro com a propaganda da gente porque fala do risco da violência. Então, de fato, nós estamos numa situação onde as pessoas têm que tomar cuidado. Eu coloquei no meu carro e eu não tenho receio disso, eu vou lutar até o fim, mas eu entendo a situação da população quando ela se sente um pouco receosa, né? É uma data que estão falando que vai ser o maior ato, né, em defesa do Brasil. Na verdade, de fato, vai ser o maior ato golpista, né, de estimular um golpe nunca visto na nossa sociedade. porque é a primeira vez que o próprio governo estimula, entendeu, a questão da ação do golpe. Então, eu penso que nós temos que estar a postos para denunciar, para poder ir para as ruas e garantir a democracia, mas nós vamos acreditar também na justiça. Eu acho que o TSE deu várias demonstrações de que vai estar atento a isso e se houver mesmo alguma atitude mais insana por parte da direita, que isso cumpra a lei, que leve para a cadeia aqueles que querem usurpar a nossa democracia, querendo falar de um ato ou de uma situação que a gente sabe que é contra a democracia, porque tanto esse presidente que está hoje na República, como muitos outros, foram eleitos pelas urnas eletrônicas, as urnas eletrônicas são confiáveis, são auditáveis e estão se fazendo, a gente sabe, você sabe, que está fazendo um carnaval para poder falar que vai ter um ato agora, na quarta-feira. Eu, sinceramente, vou viver o meu dia como todos os dias, vou festejar os 200 anos da nossa independência, vou para a rua fazer campanha, não vou deixar, viu, Guilherme? Eu acho que serve isso também para toda a população, nós não temos que ter medo e nos render ou ficar achando que vai acontecer, nós temos que continuar nossas vidas, acreditar nas instituições, acreditar na democracia e caso acontecer, nós vamos para a rua defender o nosso direito, acho que o Partido dos Trabalhadores também está pronto para isso. Certo, Marcelo, você tocou aqui no assunto importante que certamente tem a ver com a nossa discussão. Eu fiz essa pergunta sexta-feira para o Weigler na atividade da Chessica, que tem um vídeo aqui do Mesa de Debates mostrando como foi e eu faço essa pergunta para você, Marcelo. O que o PT vem fazendo para tentar combater ou evitar esta onda de violência que nós estamos vivendo? A gente viu a tentativa de atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e eu queria saber de você, o que vocês estão fazendo para que não aconteça o que aconteceu na Argentina sexta-feira? Nós estamos bem apostos, atenciosos em todas as ações. Você veja, quando o Haddad veio no litoral e a gente esteve com ele lá, o pessoal do nosso grupo, a assessoria nossa, e de outros, ficou de olho lá. teve uma pessoa que veio tentar fazer uma graça, entendeu? A gente tem que estar esperto para isso. Obviamente, quer não entrar em provocações, mas também não permitir que os nossos candidatos sofram também com esse risco. Em 2018, não sei se você se lembra, mas as nossas candidatas e a nossa ex-prefeita aqui da cidade, e a Amélia também, sofreram violência numa ação onde o pessoal veio, xingou, maltratou. Acho que isso nós não vamos permitir. Nós estamos bem preparados para defender tanto os nossos candidatos a deputados e deputadas, como também o nosso governador Haddad, o Alckmin, o Lula, o França, todos eles, em qualquer lugar onde eles estiverem comparecendo, toda a militância que está ali está a postos e está atenta para buscar evitar um crime ou uma ação violenta que traga, e você, como eu sabe, sem explicação, não tem por que isso acontecer, mesmo nos momentos em que nós, da esquerda, fizemos muita luta e muita guerra, nós nunca fomos tão agressivos assim ao ponto de pôr em risco a vida de outras lideranças, porque pensam diferente da gente. Eu estou falando, Guilherme, da minha história de vida política que tem mais de 25 anos aí na frente do SEAC, do sindicato, do movimento estudantil do qual participei, até movimento religioso também, a gente sempre lutou, teve momentos que a gente foi um pouco mais duro, mas colocar em risco a vida das pessoas, não. O Lula perdeu a eleição duas, três vezes e a gente aceitou o resultado das urnas, como aceitamos também em 2018, apesar de ter sido muito decepcionante e a gente viu aí nos próximos, nos últimos quatro anos o que aconteceu com a escolha errada que o povo fez de colocar esse governante. Então, acho que a gente está sem apostos, você vê, o Lula nem tem muita agenda mais aqui em São Paulo, porque, como nós fizemos lá no Vale da Angabaú, você vê, para um comício você gasta muito dinheiro só para a questão da segurança, entende? é uma pena que o nosso país esteja nessa condição, mas nós estamos sim de olho, porque o que não pode, Guilherme, é a gente ficar em casa, não fazer campanha, ficar com medo, porque, no fundo, é isso que esses caras querem, cara. Eles querem botar, botar terror para a gente poder ficar com medo não sair e, de repente, não ter o diálogo, não convencer as pessoas, não conversar com cada um. Eu acho que esse é o nosso papel, nós temos que continuar fazendo, e, como eu disse, vi uma confusão, apazigo a ela, conversa com a pessoa, nós não queremos nenhum tipo de violência. Agora, se partir para a violência, Guilherme, nós vamos nos defender, entendeu? Pode ter certeza que nós não vamos sair da rua, nós vamos lutar. Eu falo, não só pelo Partido dos Trabalhadores, mas pela história de luta do movimento sindical. A gente não vai abaixar a cabeça para esses nazifascistas aí que querem colocar em terra, uma democracia que mal nasceu no nosso país e já está sendo ameaçada. ...país e já está sendo ameaçada. Vamos para a próxima pergunta. Você falou aí dessas ameaças colpistas. Como que você vê essas ameaças colpistas, Marcelo? Você acha que é possível isso acontecer ou não? Não. Olha, Guilherme, depois que o Bolsonaro ganhou a eleição, tudo é possível, cara. Eu achava impossível que esse cara ia ganhar a eleição e presidir o país por tudo que ele fez de errado, pelo preconceito que ele tem com as mulheres, com a comunidade LGBT, com a questão do pobre, do preto, do periférico, ou mesmo do beneficiário do programa Bolsa Família, que hoje ele quer fazer propaganda dizendo que dá 600 reais, mas ele chamou esse povo de vagabundo. Ele falou que a menina batia na barriga e falava esse aqui é mais um Bolsa Família. Então, ele foi um crápula como candidato e foi eleito, cara. Então, falar para você que eu não acredito que isso vai acontecer, eu não tenho essa opinião. Eu acho que é difícil hoje por conta, e aí não sou só eu que digo, mas por conta dos mecanismos internacionais, das instituições, é difícil o governo conseguir um golpe onde só o executivo quer fazer. Ele teria de ter mais um poder do lado dele, não estou dizendo dos militares, estou dizendo o legislativo, o próprio judiciário, que já disseram que não compactuam com esse golpe, com esse pretendido golpe. Então, de repente, o que pode acontecer na minha opinião é algumas ações que vão acabar gerando violência. o que a gente viu acontecer, infelizmente, agora na Argentina é isso, são pessoas que se sentem no direito de poder usurpar a vida de alguém ou a situação de alguém por conta do estímulo que recebe do seu governante. Ou você não acha? O que o cara fez em Foz do Iguaçu foi justamente uma pessoa que se sente autorizada pelo presidente da república a invadir um aniversário do outro e tirar a vida do outro. Então, acho que pode acontecer alguns casos violentos. Não acredito na questão de ter, acho pouco provável que aconteça um golpe, só que não acho impossível, Guilherme. Eu acho que, na verdade, só o fato de ter a tentativa ou do governo falar isso, e muitos jornalistas falam, nós já estamos vivendo o golpe, porque o próprio presidente estimula uma ruptura dos poderes e das organizações que, para mim, nós já estamos vivendo. Nós só vamos acabar mesmo com essa ameaça dia 2 de outubro, quando a gente devolver o país para a mão daquele que vai cuidar do país, que é um estadista, que é o nosso presidente Lula. Certo, Marcelo. E como que nós vamos combater, então, o Bolsonaro e, principalmente, esse movimento chamado bolsonarismo? Vai ser somente nas eleições, na sua avaliação, ou nós vamos ter que ir para a rua, se mobilizar, se organizar, para combater essa extrema direita que hoje está no país? Outra pergunta inteligente, Guilherme. não acaba dia 2 de outubro, dia 2 de outubro a gente vai conseguir devolver o país na mão dos trabalhadores ou na mão do seu povo mesmo que tem preocupação com esse país, né? Porque quando eu falo na mão dos trabalhadores, na verdade, nós estamos hoje numa aliança quase nunca vista, né? No país, na questão da esquerda, nós temos do lado o nosso PSOL, nós temos rede, nós temos PV, nós temos o PC do B, então, é um grupo, né? De partidos, além de outros também que isso definiram, que vão ajudar nessa construção, nessa reconstrução do Brasil. Eu acho que o Lula sempre soube fazer esse papel e aí cabe a cada um de nós, depois das eleições, demonstrar a importância de ter um poder do povo, um governo do povo para o povo e a gente sabe que o bolsonarismo vai continuar, quer dizer, vai no dia a dia, nos resultados que a gente puder obter, num presidente como o Lula, que eu tenho certeza que vai colocar a nação de modo a reatar alguns laços, porque você sabe que isso aconteceu até nas nossas famílias, infelizmente. Então, assim, eu acredito, nisso eu tenho otimismo, que o Lula sendo presidente, daqui uns seis meses, oito meses, vamos dizer assim, nós vamos estar vivendo um nível de ódio menor do que nós estamos vivendo hoje. Falar que vai acabar de vez com o bolsonarismo, isso é impossível, mas como alguns dizem, aqueles poucos que sobrarem vão voltar para o esgoto de onde não deviam ter saído. E essas atitudes que existem em outros países também, como vimos, acontecer também, a gente vai ter que estar sempre vigilante, Guilherme, porque tem algumas frases que a gente escuta, e às vezes não dá para falar em uma entrevista, mas o fascismo, o nazismo, eles vão estar sempre ali, sabe? Querendo aparecer, querendo aproveitar um momento onde encontre um presidente como o que temos hoje e que possa refletir a vontade desses, que pense em dividir as pessoas pela questão de raça, pela questão da cor, que pense em predominar a ideia de um grupo só, em detrimento dos outros, inclusive falando da extinção de outras pessoas, da morte de outras pessoas, vamos dizer assim. Então, eu acredito nisso, eu acredito que nós vamos ter que continuar com esse trabalho, nós devemos diminuir bastante a ideia do nazifascismo no Brasil, vai sobrar uma pequena parcela que infelizmente vai continuar aí no esgoto, como eu disse, mas a gente vai cuidar, eu acho que o povo brasileiro vai cuidar para que ou isso nunca mais aconteça, ou pelo menos que eu e você não veja, só se acontecer na hora da frente, mas que isso nunca mais aconteça com o nosso país. certo, Marcelo, vamos falar aqui agora de movimento sindical, fazer um balanço de como que foi a atuação do movimento sindical neste atual governo, o que o movimento sindical fez para combater o Bolsonaro? Guilherme, a gente continua existindo, isso daí para mim, cara, já é um orgulho, o sindicato está lá de pé, está funcionando, atendendo os trabalhadores e mesmo com todos os ataques que nós sofremos, sabe, muitos acharam que acabou o sindicato, vai fechar, não vai ter mais, que trabalhador que vai querer contribuir, pois nós temos trabalhadores que aceitam contribuir, nós temos acordo em empresas fechadas e o SEAC é um sindicato pequeno, modo de dizer em relação a quantidade de representação de trabalhadores, no Vale do Paraíba todo, região norte e tal, a gente representa 16 mil trabalhadores, mas se você olhar sindicato como dos metalúrgicos de Itabaté, é muito mais a representação e eles estão lá firmes e fortes, acho que é o primeiro recado que nós demos e lógico que um ou outro acabou não resistindo, mas esse não tinha no sangue a vontade de lutar pelos trabalhadores, no sindicato que nós trabalhamos, com ou sem remuneração nós vamos lutar pelos direitos dos trabalhadores, entendeu? E isso foi bom, porque fez a gente resistir no ano passado, a gente conseguiu derrubar na justiça aquele lance que obrigava o trabalhador a pagar para o empregador quando ele perdesse a ação que já estava na reforma e conseguimos mudar, então assim, eu acho que agora com a entrada do Lula a gente tem esperança de retomar as rescisões no sindicato, não temos a pretensão de volta de imposto sindical obrigatório, não é isso que nós queremos, nós queremos sim a autonomia das assembleias e o trabalhador com o seu direito de novo, olha o que aconteceu com o pessoal da enfermagem agora, você discute uma lei, você dá direito a um profissional, mas quem vai defender esse profissional agora, Guilherme, se os sindicatos estão fragilizados? Eu sei de movimentação que eles estão fazendo, mas o correto e se fosse no passado, ela junta todas as entidades para não deixar derrubar o direito dos trabalhadores de enfermagem e pegar essa valorização desses trabalhadores e usar para o pedreiro, para o carpinteiro, para o pessoal que varre rua da nossa categoria e da urbã, que tem direito a um piso melhor e ele não tem, então assim, a nossa garra não mudou, a lei tentou, de toda forma, o governo tentou, desde o Temer também, você sabe, já tentou diminuir o nosso poder, fraquecer e de fato, em alguns casos, nós tivemos dificuldade, o nosso sindicato, por exemplo, tinha 24 empregados trabalhando em Campos Jordão, em Jacareí, em Caraguatatuba, hoje nós temos seis empregados, enfim, foi um golpe, a gente sentiu, mas não desistimos, estamos negociando, acabamos de negociar o aumento, eu não estou no sindicato, mas estou acompanhando, para os empregados de contabilidade em serviços, a inflação 100%, 10 vírgula alguma coisa, então, eu acho que a prova de que nós fizemos, primeira palavra, desculpa se eu me alonguei muito na resposta, mas a primeira palavra foi a resistência, nós resistimos firmes e fortes, nós fizemos um primeiro de maio esse ano, exemplar, lá em São Paulo, com todas, praticamente todas as centrais juntas, e estamos preparados, preparados para participar do novo processo, como vai ser o nosso país, a partir da volta do presidente Lula, a partir do Haddad aqui no estado de São Paulo, porque os servidores também vão precisar muito dessa ajuda do nosso estado, e a gente está aí, com a nossa experiência, para poder contribuir para a volta dos direitos dos trabalhadores, sem perseguição, sem humilhação, sem baixos salários, que é o que está acontecendo hoje. Muitos empregos têm hoje, como estão falando aí, mas a média de salário está muito baixa, o poder de compra dos salários diminuiu, e é isso que nós temos que voltar agora firmes para resgatar. Marcelo, vamos falar aqui de uma questão mais espinhosa, mais polêmica, que acho que a gente precisa tratar aqui, a gente está conversando aqui do trato do que o atual governo tem como movimento sindical, professor está cortando um pouco. mermete, e que permanecer, tem, que tem tem , tem 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 O que é o... Guilherme, perdão aí, acho que você vai ter que repetir porque chegou muito picada a informação, viu? Guilherme, perdão aí, acho que você vai ter que repetir. Guilherme, perdão aí, acho que você vai ter que repetir. Opa, acho que agora... Então... Pergunta... Opa... 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 O... 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 desculpa Guilherme eu preciso ouvir novamente o diálogo ai ai tá complicado eu tô perguntando assim uma coisa que me incomoda o Marcelo é que o vice do do candidato Lula nunca foi um cara que teve um diálogo bom com os sindicatos e com os movimentos sociais como que você vê isso? eu vejo como um grande desafio Guilherme, eu acho que a gente vai ter que dar espaço pra essa possibilidade, inclusive quando nós estávamos lá na Casa de Portugal o Lula falou pro Alckmin que ele vai ser a frente dessa discussão do direito dos trabalhadores e da luta da classe trabalhadora pra negociar junto com as centrais e os sindicatos então assim vai ser uma experiência nova de fato a visão não era essa antes do Alckmin só que também antes ele não era vice-presidente da república ele foi governador do estado de fato ele teve um trabalho aqui diferente do que a gente pensava em ser mas eu acho que isso que é importante na democracia o fato de você ter uma visão diferente da minha pra uma coisa não quer dizer que você seja meu inimigo agora eu sei que o Alckmin está demonstrando em todo lugar que vai que o alinhamento dele vai ser junto com o nosso pensamento também eu acho que dessa discussão pode e vai sair coisa boa pra população em geral em especial pra classe trabalhadora eu acho que vale a pena a gente ter essa essa experiência sabe porque de fato não era assim que falavam no passado vamos ver como vai ser o futuro certo Marcelo mas assim já não teve essa experiência com com o Temer na época do governo Dilma você vê alguma diferença do Alckmin com o Temer ou você vê alguma semelhança como que você vê essa questão eu vejo diferença sim até porque a forma de conversar a forma de tratar a experiência que tem o Temer diferentemente do Alckmin quase sempre teve um papel mais de bastidores até ele foi deputado sim mas ele nunca teve a experiência por exemplo de governar um estado ou mesmo de ser prefeito de uma cidade a experiência pouca que ele teve foi ser presidente da república num golpe que deu na presidente Dilma e aí a gente sabe também que parte das tragédias que nós estamos sofrendo foi ele que colocou e assim ele sempre demonstrou um cara ser bom articulista ali nos bastidores mantendo o MDB o PMDB numa situação de centro sempre pendente para aquele que estivesse governando então ora era da direita ora era da esquerda isso é diferente o Alckmin não o Alckmin já teve essa experiência de cuidar do estado de São Paulo ele sabe como funciona o estado eu não estou dizendo para você que não vai ter problema ou que eu confio de olho fechado no Alckmin não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que nós estamos numa reconstrução do país onde é importante a opinião do Alckmin a opinião do França a opinião do Boulos entendeu e a opinião de gente também do outro lado que queira construir o país eu acho que nós entramos num buraco que ficou muito profundo nessa questão desse governo que está aí hoje que a primeira coisa que nós precisamos é devolver o Brasil para os brasileiros agora depois disso se a gente não se der bem em algum ponto você para de novo e o povo decide quem prefere eu acho que essa união e eu lembro que eu falei disso para você porque você é fogo né Guilherme na vez passada você também questionou sobre isso e o que a gente espera de ter um cara como o Alckmin eu acho que a gente tem que confiar que a gente vai caminhar para uma coisa boa muitos falaram que a gente tinha que nos unir eu ouvi de muita gente essa frase se o que o PT fala é bom para o Brasil e o PSDB fala é bom para o Brasil por que não junta os dois e aí faz alguma coisa por que tem que ser separado tudo bem nós não juntamos com o PSDB mas juntamos com gente no caso o Alckmin que foi muitos anos do PSDB sabe e agora nós estamos unindo forças de pensamentos diferentes para tentar conquistar o mesmo objetivo que é cuidar bem do Brasil então daqui para frente eu não quero só frase de que pior que o Bolsonaro não vai ser porque isso aí cara não é difícil fazer um governo melhor que o do Bolsonaro não agora nós precisamos de um governo sério de um estado de São Paulo que funciona de verdade para as pessoas que seja locomotivo do Brasil por isso que a gente aposta aqui no Haddad vamos estar junto com ele e eu tenho certeza já conversei com o Alckmin ele me surpreendeu lá em Pinda numa palestra eu fui para ouvi-lo falar e realmente ele é muito sábio em muitas coisas eu só espero que a gente consiga unir essas forças em favor do povo é isso que eu espero cara agora não adianta a gente ficar com aquela ideia de que ah mas não sei cara esse momento é o momento de unir as forças e falar vamos apostar que vai dar tudo certo e que a gente vai ter um país melhor com Lula Alckmin França Haddad todos juntos aí lutando pelo melhor certo Marcelo falar aqui um pouco da questão do vamos reconstruir o Brasil eu acho que nesse ponto acho que seria importante a gente tocar aqui na questão de revogar todas as reformas que foram aplicadas contra a classe trabalhadora reconstruir o Brasil é isso revogar todos os ataques contra a classe trabalhadora revogar todas as privatizações Guilherme eu vou dar a minha visão não necessariamente a visão do partido eu não vejo assim eu acho que nós temos que voltar sim a investir na indústria nacional a investir nas refinarias e na produção de petróleo como nós estamos fazendo tem algumas vendas ou algumas mudanças que talvez daria mais trabalho para voltar do que para administrar o que tem então a gente tem que pensar nisso entende não dá para falar que basta simplesmente revogar a reforma trabalhista revogar a reforma da previdência que está tudo certo não nós temos que encarar as situações que existem porque esse governo fez uma coisa muito trágica com o Brasil e o presidente Lula mostrava muito isso que o problema da previdência era a questão da arrecadação quando o governo gerou 22 milhões de postos de trabalho a gente gerou também financiamento para o sistema previdenciário agora com o estímulo da pessoa trabalha por conta seja MEI se vira aí seja Uber paga carneia se você quiser o que nós estamos fazendo nós estamos criando uma grande conta que não tem quem financia então isso vai ter que ser revisto de modo que a previdência consiga se sustentar agora uma coisa eu falo que foi uma das críticas até do governo Dilma tal esse lance de tanta isenção que se dá sem garantia nenhuma porque se fosse para dar isenção sempre que deu os impostos para alguns setores ou algumas empresas e elas tivessem mantido o emprego de todo mundo tudo bem tem empresa que teve isenção fiscal e demitiu trabalhadores então acho que nós temos que rever essa questão essa política de isenções também temos que rever a questão de tributar as grandes fortunas desculpa se eu estou misturando os assuntos mas é que quando você fala de uma solução dentro do que já foi feito não vamos falar do mundo do trabalho por exemplo se tiver alguma coisa que dê para aproveitar da reforma a gente tem que aproveitar mas o país tem que se preparar para as revoluções a revolução 4.0 do mundo do trabalho que eu li ela dois anos atrás ela já está sendo superada e nós nem nos preparamos para ela ainda então assim nós temos condições de investir em tecnologia em ciência para poder gerar novas oportunidades de trabalho entendendo que algumas vão deixar de existir mesmo e a PIT praticamente ignora isso se você não tem trabalho vai ser Uber sabe não não é isso que a gente precisa a gente precisa de ciência e tecnologia para discutir os novos postos de trabalho para ver como vai ser a nova relação do trabalhador com o seu empregador como vai ser o seu ganho de que forma ele vai contribuir para ele ter uma aposentadoria depois no futuro é um desafio muito grande Guilherme que eu quero contribuir com a minha experiência de ser dessa área justamente da área contábil porque lá atrás quando eu estava dentro do escritório de contabilidade é o que a gente fazia enquadrar os clientes do escritório na categoria que ele pertencia hoje isso está muito pulverizado isso tem que ser regulado entendeu o poder das negociações e da ação das entidades sindicais tem que ser revisto para que possa garantir que todos tenham a mesma obrigação e que aquele que cumpre às vezes o dever não acaba sendo mais onerado que o outro que trabalha todo regular e não é punido entende nós estamos num país hoje que não pune os errados e aí vai desde do desmatamento até o cara que trabalha sem registro ou que não tem depósito do fundo eu ouvi isso Guilherme lá de um gerente da caixa não posso falar o nome mas posso falar do gerente da caixa de quantas homologações eram feitas no sindicato tinha muito menos por exemplo diferença de pagamento de fundo diferente entendeu então hoje nós precisamos renovar o entendimento do direito dos trabalhadores e trazer a tecnologia a ciência a informatização e digitalização para dentro das condições de trabalho é um desafio grande então não adianta só reformar ou só cancelar a reforma revogar ela nós vamos ter que fazer um trabalho muito sério para que daqui quatro anos a gente possa estar em uma posição de emprego melhor do que estamos hoje certo novamente a gente teve um problema aqui mas já voltei mas a gente está aqui com quase cinquenta minutos de live espero aqui que a gente pelo menos termine aqui bem e Marcelo falar de uma questão que pega para muitos trabalhadores que é a questão do desemprego e a questão da fome que é algo que foi debatido nesse último debate que está sendo debatido nesse período de campanha eu queria saber de você o que o seu programa defende contra essa questão da fome e do desemprego bom o Brasil não pode viver só de Bolsa Família e só de Vale Gás não é isso? é mas neste momento é o que a população está precisando e tem que ser mantido não até dezembro mas tem que ser mantido no ano que vem até que o Brasil consiga retomar os seus investimentos e poder caminhar para um crescimento tanto da nossa industrialização como do nosso setor de serviços e comércio agora temos que discutir renda básica isso é importante esse exemplo foi dado em algumas cidades uma em especial no Rio de Janeiro que vive isso a gente ouve muito falar renda básica renda mínima nós temos que entender que nós temos que discutir trabalho e renda então assim o povo precisa trabalhar mas o povo precisa de renda a renda tem que vir daqueles que acumularam a riqueza também nesses últimos anos então nós temos que distribuir renda para a população para que ela possa fazer o comércio local girar as questões regionais funcionarem então assim o povo precisa de trabalho? precisa mas é fácil você falar não vai ter um emprego amanhã vamos lá traz o currículo você está registrado? não, não é assim que funciona primeiro a economia tem que girar esse governo não investe em economia ele não quer ver o país crescer ele sempre fala de tirar direito do trabalhador mas você pode tirar direito do que você quiser do trabalhador se não tiver desenvolvimento econômico o país não cresce a pessoa não vai passar a comprar mais carro só porque você cortou a férias que o empregado tem direito ela vai comprar mais carro quando a condição econômica dela for melhor como era nos governos Lula e Dilma viaja mais quando você tem um dinheirinho sobrando troca de carro quando você hoje você não troca de carro você não viaja você mal consegue fazer pra comer Guilherme eu vi gente na fila do restaurante Bom Prato bem vestido arrumadinho tomado banho mas poxa vocês estão morando na rua e o casal fala não nós não moramos na rua nós temos nossa casa e eu recebo uma aposentadoria mas é insuficiente pras contas então você vê a pessoa tendo que procurar pra comer porque é necessário ela não tem na casa dela então nós temos que mudar isso dando renda dando condições pra pessoa poder sobreviver nesse período atribuindo obrigações à renda né isso o governo Lula fazia bem não adianta só você dar renda pra mãe pro filho tem que obrigar tá na escola tem que obrigar vacinar tem que tem que ter esses pontos pra você crescer né um cidadão não sei se nós vamos falar sobre educação mas é um ponto que eu defendo muito um país sem educação não vai pra lugar nenhum o projeto nosso de educação é um projeto que tem prazo e não são só quatro anos nós precisamos investir na educação básica fundamental porque senão o Brasil também não sai desse atoleiro que nós estamos então hoje sim todos os programas sociais são necessários tem que ser ampliados e tem que ser visto realmente a necessidade da população de ter uma renda e isso nos países da Europa já está acontecendo em países capitalistas também tem que distribuir renda de forma que a pessoa tenha um ganho e não necessariamente ah mas ela vai ter um ganho como se fosse um seguro desemprego não ela tem uma renda e ela vai viver dessa renda até a condição econômica for suficiente pra ela gerar sua própria renda ter o seu trabalho autônomo se for o caso ou ter um emprego registrado e tal então o país está numa situação muito difícil como eu disse parece que a gente gerou uma espécie de poupança e de condição de vida até 2016 que nos últimos seis anos Guilherme o que eu vi foi a população acabando com suas reservas gastando o dinheiro que tinha guardado devolvendo o carro zero e voltando ter um carro usado ou sem carro então a gente regrediu muito nesses seis anos não sei se você acompanha os estudos da educação por exemplo e aí além do governo ser ruim teve a pandemia também que o atraso na educação chega a berar dez anos de atraso sendo que a gente já era atrasado então nós temos que voltar a rever isso certo mas para a pessoa sobreviver tem sim grandes fortunas no Brasil que tem que ser taxadas para que isso seja transformado em renda para os mais necessitados e que essa renda seja convertida em ações em programas que traga trabalho e renda para a população eu sou da área da cultura tenho uma academia de dança de salão como eu falei muitos profissionais da área da cultura hoje estão sem condições de sobreviver teve uma lei a Dirblank que veio e ajudou alguns mas nem todos tem uma lei Paulo Gustavo que hoje dá uma condição para a gente poder fazer com que esses profissionais tenham trabalho e renda que é o que nós estamos falando entretanto nós temos um governo que é inimigo da cultura um governo que diminuiu o orçamento que persegue artista então assim não é só uma questão ideal do mal que ele faz para o setor porque você pega por exemplo o setor audiovisual a indústria do audiovisual movimentou no ano passado só no estado de São Paulo 6 bilhões de reais que eu estou falando de que? do câmera do cabo de quem faz o trabalho de bastidor tal eu tenho uma academia de dança quando você faz um espetáculo você tem um monte de profissional envolvido sabe que ano que nós fizemos o último? 2019 não fizemos mais então a gente sabe que se tem investimento na cultura você tem emprego do outro lado você tem trabalho e renda você tem as pessoas podendo desenvolver o seu trabalho mas você tem também uma população com direito à cultura então mais uma vez eu peço desculpa pela resposta alongada mas vai ter que olhar todos esses setores para a gente poder desenvolver um sistema que a pessoa consiga sobreviver do seu sustento e se ela não conseguir os governos tanto estadual que o próprio governo do estado de São Paulo tem condição de ter o seu desculpa o seu trabalho de renda mas também o governo federal está me ouvindo Guilherme desculpa acabei falando um pouco demais mas é uma crise econômica séria e nós temos que pensar muito que as pessoas precisam de comida no prato para poder sobreviver para poder sobreviver pronto voltei aqui então para não ter mais problemas até peço aí desculpas pelos problemas que aconteceram aqui no nosso bate-papo aqui de internet mas eu acho que apesar desses problemas deu para captar bem a mensagem a palavra do Marcelo Ribeiro candidato a deputado estadual então acho que é isso aí primeiramente quero agradecer a participação do Marcelo gostei bastante novamente peço desculpas pelos problemas ocorridos mas como falei eu acho que não prejudicou muito a mensagem que foi passada e antes de a gente passar a bola para o Marcelo para fazer as considerações finais quero aqui lembrar do nosso Pix 385-007-028-00 qual que é o objetivo do nosso Pix comprar uma plataforma ilimitada do StreamArt esta plataforma aqui que nós estamos usando mas de uma plataforma anual que tem para fazer conversas que a gente está fazendo aqui com o Marcelo então está aí o Pix passando aqui novamente e passo a bola para o Marcelo de novo vou fazer as considerações finais ok Guilherme apesar dos probleminhas de transmissão de internet eu gostei muito de ter essa oportunidade obrigado a todos que vão acompanhar os que vão ver assim que você fizer você me manda um link que eu vou passar para todos os apoiadores nossos eu sou uma pessoa nova na política apesar de ter uma experiência grande como sindicalista eu peço o seu apoio o seu voto porque muita gente tem estrutura tem muito dinheiro é um mundo que quando eu entrei eu achei muito assim sabe complicado e difícil mas a gente rompeu todas as barreiras consegui a minha inscrição e a minha confirmação só 3 de agosto ah mas agora tem pouco tempo realmente nós estamos com pouco tempo mas estamos com um grupo bem forte bem unido e não é como eu disse grandes estruturas que vai me eleger o que vai me eleger é o seu voto então eu peço o seu voto 13650 para deputado estadual Marcelo Ribeiro obrigado e até a próxima então é isso aí né então lembrando aqui sempre de se inscrever aqui no canal podcast mesa de debates de tudo um pouco acompanhe o nosso trabalho curta a nossa página do facebook podcast mesa de debates de tudo um pouco e siga a gente no instagram então é isso aí pessoal né as 19 horas tem uma outra entrevista né então a programação de hoje ainda não acabou então forte abraço aí a todo mundo Marcelo aí tá mostrando o panfleto dele e até mais fui